A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul lançou, nesta quinta-feira, um aplicativo para auxiliar no levantamento de dados sobre perdas dos agricultores atingidos pelas enchentes que assolaram o Estado nas últimas semanas. Iniciativas como essa se juntam a outras, como a gente viu agora há pouco, da CNA, que vai disponibilizar 100 milhões de reais para ajudar aí também na questão da assistência técnica para ajudar com relação às enchentes. Para falar sobre o aplicativo da Federação dos Trabalhadores na Agricultura, nós vamos conversar agora com o Carlos Joel da Silva, que é presidente da FETAG. Carlos, muito obrigado por estar com a gente. Nós temos aqui mostrado ao longo dessas últimas semanas manifestado a nossa solidariedade e também anunciando as medidas que vocês, gaúchos, com a ajuda de todos os brasileiros, têm feito para poder minorar o sofrimento e ajudar na reconstrução do Estado. Obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde. Eu queria que você começasse falando, então, sobre esse aplicativo. Ele é acessível ao celular, aos computadores, é isso? Boa tarde, Valdeiro. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem, assistem nesse momento. É, esse aplicativo, ele é um aplicativo feito para, de fácil manuseio, como você diz aqui no Sul, que é atendido através do celular, ele pode ir lá na casa do produtor e fazer lá na casa do produtor. Cada sindicato, dos 315 sindicatos nossos, tem acesso a esse aplicativo e lá eles podem disponibilizar para mais pessoas poderem usar ele. Qual é a ideia desse aplicativo? É nós fazer rapidamente um levantamento de todas as perdas dos agricultores. Assim como estava falando agora o nosso amigo do Senac, aqui nós temos agricultores que perderam tudo. Tem uns que perderam familiares, tem outros que perderam uma casa, tem outros que perderam tudo de dentro da casa, tem outros que perderam as máquinas agrícolas, tem outros que perderam os animais, o estábulo. E assim, com esse aplicativo, nós queremos rapidamente, em duas semanas no máximo, a gente ter um raio-x do que cada família perdeu, do que ela está necessitando, para que a gente possa estar acertando aquilo que nós precisamos levar para eles. Tem uns que vai ser a casa, tem outros que vai ser a geladeira, o fogão, tem outros que vai ser as panelas, os pratos, vai ter outros que vai precisar os animais, vai ter outros que vai precisar o galpão, tem outros que é o solo, que vai precisar refazer o solo, tem uns que é as máquinas que foram embora. Então, é esse raio-x que nós queremos buscar para que a gente possa acertar. Tem muita gente querendo ajudar, tem muita gente ajudando hoje no Rio Grande do Sul, e não é diferente com os produtores. Então, nós temos que organizar para que a gente possa acertar nesta reconstrução. Porque esse é o nome. Nós vamos precisar reconstruir essa parte do Estado, onde nós temos todo esse problema que ninguém imaginava que nós iríamos estar passando por isso. Carlos, eu tenho apenas uma dúvida, porque em muitas regiões do Rio Grande do Sul, o sistema de conectividade, de celular, de telefone, não deve estar completamente recuperado. Tem lugar que ainda não tem nem energia. Então, como é que isso vai ser feito? Vocês têm algum plano B também para essa conectividade? Sim, o aplicativo trabalha offline. Tu pode trabalhar lá, levar no interior, preencher o cadastro, e depois, quando ele chegar no lugar que ele tem a internet, ele vai transmitir. Então, foi pensar nisso também, porque grande parte do interior, sim, está com problema ainda de conectividade, de ter acesso a uma internet de qualidade. Mas ele vai trabalhar mesmo assim, ele armazena e a hora que ele chegar no local com a internet, ele vai transmitir. Aí, esses dados serão transmitidos para vocês da FETAG e vocês, certamente, na parceria que tem com os organismos de governo, vão ajudar nessa radiografia, como você falou no começo. Quem perdeu animais, quem perdeu máquinas, quem perdeu a lavoura. Então, você tem aí um balanço mais preciso com o depoimento, com a declaração do próprio produtor rural. Exatamente. Nós queremos ter uma informação correta daquilo que realmente aconteceu com ele, o que ele está precisando, aquilo que ele mais precisa, para a ajuda chegar focada naquilo que ele tem necessidade no momento de ter. Nós temos aí a parceria esta que o Senar vai fazer aqui, muito importante, a estação do Senar. A nossa federação trabalha junto com a Federação dos Empregadores aqui. Nós trabalhamos, eu faço parte do Senar também aqui. Mas tem outras instituições também disponibilizando. A ProSódia está trazendo recurso para cá. A Fundação do Banco do Brasil também está trazendo recurso para cá. Tem outras empresas trazendo recurso para cá. E assim, os próprios governos, a gente vai poder focar melhor quando a gente tiver esses dados em mãos. Nós temos dificuldade até para levantamento de dados. Porque quando a gente está indo a campo, que a Imatera está levantando os dados, os nossos que estão levantando os dados, o que acontece? Vem a chuva de novo e acaba enchendo e alagando de novo as nossas propriedades lá do interior. E quando essa água baixa, a gente veja a dificuldade que é e o rastro de destruição que está no nosso interior do município. E eu fico imaginando que no Rio Grande do Sul, que é um exemplo de estruturação fundiária no Brasil, porque são pequenas propriedades e não tem grandes propriedades. A maioria é de pequenos, então o sofrimento ainda é maior, porque essas comunidades precisam de ajuda. Você falando que a hora que começa vem a chuva nova. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto